Por hora aqui pessoal, automóveis Na expressa E 60 caminhão, ele vem andar 50 na faixa de caminhão pessoal E 60 caminhão, ele vem andar 50 caminhão Uma arrastada de fumaça lá pessoal O carro entrou na frente do caminhão Malfetor de pneu, de borracha Quase, quase pessoal Esse branco aí ó Esse tracker branco aí Ele vem lá na faixa esquerda, pessoal De repente ele entra na frente do caminhão E mete o pé no freio pra entrar aqui Pra entrar à direita Ó o outro, ó Ó, dá uma olhada pessoal Tá vendo? Tá vendo? Ele saiu lá da faixa da direita Entrou na minha frente Depois faz aquilo pra entrar na faixa da esquerda Da direita de volta É pra acabar galera É pra acabar Ai mosca de padaria Eu não gosto de andar nessas aqui pessoal Essas aqui sempre param Eu devia ter caído na do meio lá já É uma bosta viu Olha a outra lá Como é que tá do lado de lá pessoal Não sei se conseguiu ver ó Ele tá aí no sentido aí do Tom Senna Tudo parado Tudo parado E aí E aí E aí E aí E aí Mas é isso aí galera, um abraço aí que é novidade, nós voltamos por aí Tchau